Tia, é melhor você vir, você vir ver o que a Ana fez, porque você não vai acreditar, tá bom? É, é isso aí. Chegou do nada com o piercing. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tia, segura ela, Patrícia. Não, calma tia, calma, calma tia, calma, é, calma. Tia, 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 calma, eu acho que também não é pra bater. Pode, pode, já tá gravando. Tá gravando, tá gravando já. É, primeiro eu tenho que te mostrar uma coisa. O que foi? Ah, minha, o que que é isso, menina? Piercing. Você tá ficando doida? Você colocou um piercing? Você é muito nova. Ai, que susto, eu já tava indo chamar a Mia já. Não, não, não. Você tá doida? Eu colocou uma trollagem em cabelo. Ah, tá. Eu colocou um piercing, só que como eu não aguento a câmera, eu chamei você. Ah, entendi. Não, mas me matou de susto, menina. Mas deixa eu ver direito esse piercing. Ah, é tipo um piercing de pressão? É. Caraca. Você me deu um susto, tá? Mas o que que você quer que eu faça? Você quer que eu vá chamar a Bia? Isso, tipo, fala, é... Você quer que eu pegue ela? Tipo, ah, Bia, é melhor você conversar com a Ana, ela tá passando muito dos limites. Ah. Tipo, fala isso, tá? Tá, tá. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou com a câmera baixada, então... Vai, tipo, vai assim, né? Com a câmera. Tá. E aí você vai ficar aqui e vai ficar troll... Daí você vai trollar ela que você colocou o piercing. Mas você não vai desmentir logo de cara, né? Não. Então, beleza. Então, beleza. Bati aqui, então. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou lá dentro chamar ela, então. Tá bom. Beleza? Já vou. Ô, Bia. Oi. Você tá? Oi. Joguei na cozinha. Tô procurando alguma coisa pra comer, que eu morri de fome. Ah, tá. Ô, Viu, eu queria conversar um negócio com você. Você tá podendo agora? Claro, tô. Tô. Viu, eu sei que eu não tenho muito nada a ver com isso. Tipo, eu não quero me meter nem nada. Mas só que a Aninha, ela tá um pouquinho difícil, né, Bia? Aninha? Por quê? Ela aconteceu alguma coisa? Ah, eu não sei. Ela anda... Nossa, tipo, tá bem difícil a convivência com ela aqui, né? Sério, pai? Sim, ela... Tipo, ela que tá querendo ser adolescente. Ela tem... Quantos anos ela tem? Ela tem nove. Ela tem nove, tipo, nossa, ela quer ser... Parece que ela tem dezessete anos, né? Meu Deus, Paty. É, eu sei. Ela tá passando por um momento difícil. Ela tá fazendo umas coisas que eu já falei pra ela também. É, porque sabendo até que ela brigou na escola, né? Pois é, ela brigou na escola, menina. Tá feia a coisa. Mas ela veio aqui, deu um arrolo com a mãe dela, enfim. Na verdade, a Aninha tem uma história complicada, você sabe, né? A André, ela tem uma vida complicada, conturbada e isso acaba refletindo na Ana. Mas, ai, Paty, é... Como assim? Mas o que que tem a ver, tipo... É porque assim, Bia... Ela tá sendo uma educada com o pessoal... É que eu acho melhor você mesmo ver, né? Porque ela fez um negócio que eu acho que você vai querer... Como assim? Ela fez o quê? Meteu um castigo na... Não! Vai lá e vê o que que ela fez. O que que ela fez? Vai lá e vê o que que ela fez, sério. Eu acho que você não vai gostar muito. Ana, Ana! Ou! A Bia vai ficar bem brava, se prepara! Você vai ter que agir muito, tipo assim, coloquei mesmo! Caiu! Caraca, cadê o piercing? Cadê, 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 cadê? Cadê o piercing? Sai que ela não tá um shortinho? Cadê, 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 cadê? Cadê? Gente, ela achou, olha aqui, achou o piercing. Ainda bem, né, Ana? Agora eu não sei onde que nós vamos deixar essa câmera aqui. Pode, tipo, deixar aqui. Deixa eu ver. Deixa aí, deixa aí. Isso, ó. Então não esquece que você tem que ficar mais ou menos aqui, tá? Eu tenho que ficar mais ou menos aqui. Isso, isso mesmo. Quando a Bia chegar, eu vou estar, tipo, meio que brigando com você, tá bom? Porque você não deveria ter feito isso. Então, tipo, a hora que a Bia chegar, eu vou falar assim, Aninha, você não devia ter feito isso. E se você falar, eu faço o que eu quero, tá bom? Bate aqui no meu. Bate aqui no meu. Mas então, Aninha, você não deveria ter feito isso. Eu faço o que eu quero. Ah, você faz o que você quer? Não é assim? Olha, Aninha. É, ela tá terrível, Bia. Eu tô aqui considerando ela, ela tá terrível. Aninha, você tá achando o quê? Tá doida? É? Eu já falei, eu já falei várias vezes pra você parar de fazer essas coisas. Não tá fácil. Eu tava aqui conversando com ela, não tá me dando super mal. Aninha, por que que você tá dando de ombro? Por que que você tá fazendo isso? Dando de ombro, virando o olho? É, agora mostra pra ela o que que você fez. O que que ela fez? O que que é isso? O que que é isso, Ana? Você furou? Você tá louca? Ela disse que saiu da escola hoje e foi no shopping e furou o ombro. Agora, por que ela fez isso, eu não sei. Nenhuma pessoa em sua consciência vai pegar e ir pra fazer o curso de uma criança. Ana, você tá ficando louca. Ela tinha que fazer parceria com o cara pra divulgar. Parceria? Tá doida, Ana? Ana, Ana Luísa, olha aqui pra mim. Você sabe quantos anos você tem? Você tem nove anos, meu amor. Você tem nove anos, você tá fazendo coisa de gente que é adulto já. Ana, você vai ter que tirar esse piercing? Você vai ter que tirar, você vai ter que tirar. Não? Ah, você não vai. Eu vou tirar na mão, então. Espera, que eu tiro a tua alma. Que essa doida? É assim que você fala comigo? Sim. Ana, eu vou ligar pra sua mãe, então. Eu vou ligar pra sua mãe, você vai ver. Eu vou ligar pra sua mãe. Vai, você pode falar. Vai. Não, eu vou ligar. Não, eu vou ligar pra sua mãe. 3 e... Entra lá! Ela que pediu, ela que pediu. O piercing é de mentira. Você tá com muita. Eu achei que ela ia te pegar pelos cabelos e te arraspar aqui, eu te juro. Tá aqui, ó. Ana, mentira. É, menina. Gente, é porque eu sou muito de boa. Tipo assim, mas eu realmente tinha ficado triste. Mano, imagina ela colocar um piercing. Eu falei que a menina ainda tinha feito uma parceria. Não, e isso é coisa de vocês duas? Não, ela que teve a ideia. Eu já vou me defender. Não, mas você me ajudou. Não, eu ajudei, mas a ideia foi dela. Olha, agora se vocês tiverem essa ideia, eu tenho outra. Ahn. Eu sei que já já a tua mãe tá chegando aqui. O que você acha de você trolar dela também? Porque eu fiquei brava, mas a sua mãe vai pegar você pelos cabelos. Vai pegar. Aninha, Aninha, ela chegou. Fica aí, fica aí, fica aí, beleza? Fica aí. Vou lá. Minha tia vai ficar muito brava, gente. Meu Deus do céu. A minha tia é muito brava, caraca. Oi, tia. Oi, tia. E aí, tudo bem? Beleza? Entra aí. Pode ficar à vontade. Fechou? Fechou o portão? Tia, é melhor você vir. Você vir ver o que a Ana fez. Porque você não vai acreditar, tá bom? Você não vai acreditar. Tia, olha, a Ana, ela tá muito difícil de lidar. Ela tá achando que ela é adolescente. Eu acho melhor você dar um trato nela, tá? Porque a Ana tá difícil. Pra baixar os problemas que eu não tô tendo com o pai dela. É, então, ela tá difícil, tia. Então, eu acho melhor você começar a colocar limite nela, sabe? Porque ela realmente tá sem limite. Você vai ver o que ela fez? Você vai surtar, tia. Você vai surtar. Porque na hora que você ver... Ana Luísa, pode vir aqui. A Patrícia viu também, né, Paty? Me desculpa, eu sei que eu não tenho muita intimidade pra falar pra você sobre isso, mas ela tá bem difícil. Ela tá difícil, tia. Ela tá muito difícil. Eu comecei a gravar pra você ver e pra eu te mostrar depois tudo, tá bom? Você vai surtar a hora que você vê o que ela fez. Não, você vai surtar, tia. Você vai surtar o que ela fez. Ela tá escondida ali, ó. Ela tá escondida. É claro que ela escondeu. É claro que ela se escondeu. Ó, mostra. Mostra pra ela. Mostra pra ela. Mostra. Mostra o que você fez. Mostra. 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 Eu tô com cara de palhaça. O que que eu tô com cara de palhaça? Mostra pra sua mãe. Ué, por que que você não mostra pra ela? Peraí, peraí. Deixa eu falar um negócio aqui com você. Primeiro você tem que pedir desculpa que ninguém é palhaça aqui não, Ana Luísa. Abaixa a bola. Não. Se precisar, eu bato você até aqui na frente, tá? É, 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 não. O quê? Ah, não, via. Tia, é isso que eu tô falando, entendeu? Ela tá desse jeito e na hora que você vê o que ela fez... Ah! É, é isso aí. Chegou do nada com o piercing. Chegou do nada com o piercing. É, ela chegou do nada com o piercing. E daí ela ainda falou que fez parceria com o cara. Eu não sei quem é o cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Te segura ela, Patrícia. Não, né? Calma, tia. Calma, tia. Calma. Calma, tia. Calma. É, calma. Tia, 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 tia. Calma. Eu acho que também não é pra bater. Eu acho que não precisa também, tia. Tia. Tia, não é assim. Tia, não é assim também. Tia, olha aqui. Olha, não precisa, entendeu? Bater. Não precisa. É um piercing, mas não precisa bater. Acho que você tem que conversar, entendeu? Conversar. Fica calma. Agora que a vida tá melhorando, você tá fazendo umas coisas dessas? Pelo amor de Deus. Pois, Ana, você viu. Eu tô rindo e você tá lá embaixo. Quê? Meu Deus do céu. Ana Luísa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ana Luísa. Ana Luísa, a sua mãe vai te quebrar. Ana Luísa, você é muito debochada. Obrigada pelo elogio. Tá olhando o que, gata? Ana Luísa, a sua mãe vai pegar você depois. Ana Luísa, eu não quero nem ver. É, eu não quero nem ver também. Olha a cara dela. Ela vai te bater depois? Você escuta o que eu tô falando? E agora? Não. Não, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, 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 tia. Ó, ó, ó. Eu preciso... Eu, eu, eu preciso... Ai, uma coisa. Tia, calma. Tia, calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tia, tia, deixa eu falar uma coisa com você, tia. Tia, tia, deixa eu falar. Tia, tia, deixa eu falar uma coisa. Tia, tia, olha aqui. É brincadeira, tia. É trollagem. É um piercing fake. Meu Deus, tia, olha tudo isso que você fez. Tia. Tia, é um piercing fake. Eu tô passando mal. Tia, tia, é brincadeira, tia. Tia, tia, é brincadeira, tia. Tia, é brincadeira. Imagina se ela acerta essa batilhada na brincadeira assim, doida, eu não sabia. É que tava muito engraçado. Eu tive que deixar um pouco mais... Tia, me perdoa, tia. Tia, tia. Eu tô brava com você. Ué, vocês também já fizeram trollagem comigo. Mas essa foi muito pesada. Meu Deus do céu. Nossa, pelo amor de Deus. É de mentira. É de mentira. Não. Não. Vem, de verdade. Quem gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Eu fiquei de verdade. Essa foi a melhor trollagem do canal disparada. Tia do céu. Tia do céu. Não, você... Mano, você tacou a sapatilha. A sapatilha até saiu o treco dali, ó. A sapatilha até rasgou. Meu Deus. Tia do céu, você é muito brava. A gente imaginou que você era brava, mas não tinha tanta certeza. Ou você se acerta, minha filha. Ou a sua mãe te pega no couro, viu? Pega mesmo? Porque ela é brava. Eu não sonho de bater, gente. Mas na hora que eu vi esse piercing. Meu Deus. Na hora, viu? Eu fiquei sem reação. Elas fizeram essa trollagem comigo, mas eu fiquei sem reação. Eu falei, vamos fazer com a mãe dela pra ver como vai ser. Aí você teve reação e até demais. É. Nuh. Mas é isso, gente. Tá certo, tá certo. Se fosse verdade, se fosse minha filha, eu também faria isso. Mas então é isso, gente. Não deixem de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. E, claro, me seguirem lá no Instagram, arroba Beatriz. Então é isso. Um beijo e até amanhã. Tchau.